Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma divisão, 4.871 dividido por 12. Quanto que dá? Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Para ficar sabendo, sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Nesta divisão, 4.871 é o dividendo, valor que será dividido em partes iguais. 12 é o divisor, isso significa que realizaremos a divisão em 12 partes iguais. Para poder realizar esta divisão com tranquilidade, é bom que a gente conheça a tabuada de multiplicar do divisor, que neste caso é o 12. Vamos lá! 0 vezes 12 é 0, porque é nenhuma vez 12. 1 vezes 12 é igual a 12. Agora, 2 vezes 12 é igual a 24. 3 vezes 12 é igual a 36. Observe que 4 vezes 12 é igual a 48. E 5 vezes 12? 5 vezes 10 é 50. 5 vezes 2 é 10. 50 mais 10 é igual a 60. 6 vezes 12? 6 vezes 10 é 60. 6 vezes 2 é 12. 60 mais 12 é 72. Colocando 12 a mais, você encontra 84, que é o resultado de 7 vezes 12. Colocando 12 a mais, você encontra 96, que é o resultado de 8 vezes 12. Colocando 12 a mais, você encontra 108, que é o resultado de 9 vezes 12. Agora que nós conhecemos muito bem a tabuada de multiplicar do 12, fica muito fácil realizar essa divisão aqui. A gente começa olhando para este 4. Como 4 é menor do que 12, ainda não dá. Pegamos mais um algarismo. Forma-se o número 48. Como 48 é maior do que 12, já dá para começar. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 12 dá pertinho de 48 sem passar? Professor, olhando para a tabuada, eu vejo que 4 vezes 12 é igual a 48. Ótimo! Pode dar igual, só não pode passar. Então, 4 é o primeiro algarismo do quociente. 4 vezes 12 é igual a 48. Eu escrevo 48 bem aqui e realizo uma subtração. Essa subtração, professor, é muito fácil. 48 menos 48 é igual a zero. Exatamente. Após uma subtração, a gente baixa o próximo algarismo. Este 7 aqui. Professor, a gente fica com 0, 7. O zero à esquerda a gente pode ignorar. Vamos pensar apenas no 7. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 12 dá pertinho de 7 sem passar? Professor, uma vez 12 dá 12 que já passa. Então, a gente vai ficar com 0, né? Exatamente. Escrevo 0 no quociente. 0 vezes 12 é igual a 0. Eu escrevo 0 abaixo do 7 e realizo uma subtração muito fácil. 7 menos 0 é igual a 7. Após uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. Neste caso, é esse 1 aqui. Forma-se qual número, professor? Forma-se o número 71. E a gente faz a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 12 dá pertinho de 71 sem passar? Professor, 6 vezes 12 dá 72. Só que 72, só que 72 passa, né? Exatamente. Então, o número, professor, vai ser o 5. Isso, 5 vezes 12 é apenas 60. Escrevo 5 do quociente. 5 vezes 12 é apenas 60. Escrevo 60 abaixo do 71 e realizo uma subtração. 71 menos 60 é igual a 11. Até porque 60 mais 11 dá 71. Professor, após uma subtração, a gente baixa o próximo algarismo. Mas não tem algarismos visíveis para a gente baixar. O que isso significa? Significa que na divisão de 4.871 por 12, o quociente inteiro é 405 e existe um resto de 11 unidades. Professor, quer dizer que 4.871 é o dividendo. 12 é o divisor, 405 é o quociente e 11 é o resto? Exatamente. E se você multiplicar o divisor e o quociente, pegar o produto e adicionar a ele o valor do resto, você deve encontrar exatamente o valor do dividendo. Beleza, professor. Eu acho que eu entendi. Ótimo. Mas e se eu quiser continuar, professor, a divisão? O que é que eu faço? Aí você coloca a vírgula no quociente e segue baixando o zero. Porque não temos algarismos visíveis para baixar, né, professor? Então a gente baixa o zero. Exatamente. Baixando o zero, forma-se o número 110, professor. Então a gente faz a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 12 dá pertinho de 110 sem passar? Ah, professor. Vai ser o 9, né? 9 vezes 12 dá 108. Exatamente. Então eu escrevo 9 no quociente. 9 vezes 12 é igual a 108. Eu escrevo 108 bem aqui e realizo uma subtração. Essa subtração também é fácil, professor. 110 menos 108 vai dar 2, professor. Até porque 108 mais 2 dá 110. Exatamente. Professor, após uma subtração a gente baixa o próximo algarismo. Como não tem algarismo visível para baixar, como a gente já colocou a vírgula, a gente baixa zero, né? Exatamente. Aí forma-se o número, no caso aqui, 20. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 12 dá pertinho de 20 sem passar? Professor, 2 vezes 12 dá 24 que passa. Então o número é o 1, né? Exatamente. Escrevo 1 no quociente. 1 vezes 12 é igual a 12. Eu escrevo 12 bem aqui e realizo uma subtração. Professor, 20 menos 12 é igual a 8. Até porque 12 mais 8 é igual a 20. Exatamente. Vamos continuar bem aqui. A gente fez a subtração e encontrou como resultado o 8, né? Depois de uma subtração, professor, a gente baixa o próximo algarismo. Como não tem algarismo visível para baixar, como a gente já colocou a vírgula, a gente baixa o zero, né? Isso. Forma-se o número 80. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 12 dá pertinho de 80 sem passar? Professor, 7 vezes 12 passa que dá 84. Então a gente fica com 6. 6 vezes 12 é apenas 72. Então escrevemos 6 no quociente. 6 vezes 12 é apenas 72. Eu escrevo 72 bem aqui e realizo uma subtração. Professor, 80 menos 72 também vai dar 8. Até porque 72 mais 8 dá 80. Exatamente. Após uma subtração, a gente baixa o próximo algarismo. Como não tem algarismo visível para baixar, como já colocamos a vírgula, a gente baixa o zero. Formou-se 80 de novo, professor. O número de 0 a 9 que vezes 12 dá pertinho de 80 sem passar é o 6. A gente já viu. Então eu escrevo 6 no quociente. 6 vezes 12 dá 72. Eu escrevo 72 bem aqui e realizo uma subtração. 80 menos 72 é igual a 8. Até porque 72 mais 8 dá 80. Depois de uma subtração, a gente baixa o próximo algarismo. Como não temos algarismos visíveis para baixar, como já colocamos a vírgula, a gente baixa o zero, né, professor? Formou-se 80 de novo, professor. O número de 0 a 9 que vezes 12 dá pertinho de 80 sem passar é o 6. Então escrevemos 6 no quociente. 6 vezes 12 é igual a 72. Eu escrevo bem aqui. Ao realizar essa subtração, professor, eu já sei que o resultado vai dar 8. Exatamente. Professor, percebi que isso vai continuar para sempre. O que isso significa? Significa que temos aqui uma dízima periódica. E o período, a parte que se repete, é o algarismo 6. Isso significa que o quociente exato da divisão de 4.871 por 12 é 405,916666 infinitos algarismos 6 na representação decimal desse quociente. Vamos anotar. Na divisão de 4.871 por 12, o resultado exato é uma dízima periódica, 405,916666 infinitos algarismos 6 na representação decimal desse quociente. A parte que se repete, a gente pode representar colocando um tracinho em cima. O 6 fica se repetindo infinitamente aqui na representação desse quociente. Quando isso acontece, dizemos que temos ali uma dízima periódica. Legal, professor. Muito interessante. Ah, se você achou interessante, então deixe aí um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você já está fera em divisão, sugiro que você realize essa divisão aqui. Qual é o quociente exato de 9847 dividido por 12? O quociente exato, gente, será uma dízima periódica. Será que você consegue determinar como que é essa dízima periódica? Se você conseguir, deixe um comentário com a sua resposta. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.